Mais uma pergunta só, para fazer essa troca no formato de trade-in, isso está amarrado a algum tipo de marca específica? Por exemplo, se eu tenho um coletor da marca X, eu posso trocar, comprar um coletor da marca Y e mesmo assim usar o recurso do trade-in? Não, não tem ligação. Eu posso comprar o seu equipamento da marca Y, novamente vou fazer a analogia com o carro que fica mais fácil. Legal, legal. Eu vou na Volkswagen e quero comprar o Nibus, o novo carro da Volkswagen. Só que o meu carro é Ford, então eu vou lá com o meu carro Ford e falo, quero comprar o Nibus. Como é que você vai fazer? Eu tenho um carro, quero que você compre o meu carro e a diferença eu vou pagar à vista. Aí ele vai lá e vai avaliar que o carro seu é um Ford, sem problema nenhum. O valor custa tanto, a diferença é tal. Eu faço o negócio do mesmo jeito. Assim acontece com o coletor de dados. No caso do coletor, tem até uma situação que acaba sendo até uma vantagem, porque no carro, quando você vai entregar o seu carro na troca, o carro precisa estar 100% funcional. Então ele precisa estar ligando, ele precisa estar andando. Pode estar de qualquer jeito. Você leva lá em cima e manda um monte e fala, está aí o carro. Então, no caso do coletor, uma exigência que a gente faça é que o coletor esteja inteiro, com todas as peças lá dentro. A necessidade de ele estar ou não ligando não é um inconveniente. Então, por exemplo, eu vou te perguntar quantos equipamentos você tem. Aí eu falei, eu tenho 50 equipamentos, 50 coletores. Beleza. Quantos coletores você vai comprar? Vou comprar exatamente 50, eu quero trocar o meu parque. Eu vou te ofertar um valor pelos 50 equipamentos, desde que estejam inteiros. Alguns vão estar ligando, alguns vão estar com algum problema. Vou te pagar o mesmo valor na média de todos os coletores. E a gente faz essa transição, negociou o valor, ponto. Então esse é um benefício também do trading. Transcrição e Legendas Pedro Negri